Olá, doutor Olacir, tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Tá me ouvindo? Ah, é só liberar o seu som. Isso! Tá mutado aí. É só liberar. Isso, agora deu certo. Agora deu certo. Tudo bem? Tô ouvindo bem. E a sua saúde, a saúde da família, como que está? Também tá tudo bem com saúde. Eu falo porque é o mais importante, né? O resto a gente corre atrás, mas a saúde é o mais importante. Sem saúde, sem paz, a gente não é nada, né? A gente não sabe nem o carro que a gente tá entrando, não sabe nada, né? Você sabe que eu tive a Covid logo no começo, né? E aí quando eu entrei no carro pra ir pro hospital, porque eu não tava conseguindo respirar, eu não lembro nem o carro que eu entrei, se eu tava no banco da frente, no banco de trás. Olha o desespero, né? Olha como a gente, nós não somos nada, né? Nessa vida, né? Bobo aquele que se acha poderoso, cheio de ego, né? Não sabe nada da vida. Tampou o nariz, acabou. É verdade. Um minuto, né? Um segundo, acaba tudo, né? Fica tudo aí, né? É. E eu vejo muito na nossa área, né? Na nossa área, na medicina também, aquele ego. Não cumprimenta, não fala. Eu sou melhor que você. Nossa, a pessoa não sabe o que é a vida, né? Ó, acabou. Acabou. Ficou tudo aí. Ficou algumas gerações, porque depois as próximas gerações vão esquecer de você, de mim, de todo mundo, né? Verdade. Que prazer te conhecer, viu? Muito bom. Ganhou um amigo, mais que um professor ganhou um amigo aqui, tá bom? Claro. Consegue. Se o doutor for... Se o doutor... Claro. Se o doutor for no computadorzinho que tá aparecendo na plataforma, é um computadorzinho com sinalzinho demais. Dá pra compartilhar a tela. É bem legal. Essa plataforma é sensacional. Não. Pode ser, com certeza. Compartilhar a tela. Consigo. Consigo. Eu consigo movimentar a tela, consigo imprimir, tirar foto. A hora que o doutor clica em compartilhar, vai aparecer o computadorzinho. Clique em tela cheia. Ainda não apareceu aqui. Tela cheia, aí vai aparecer. Tela cheia. Tenta de novo. Sai e entra de novo. Vamos ver, doutor. Vai compartilhar, aí vai aparecer uma telinha. Clica nela, vai ficar contornado em azul. Tela cheia. Isso. Acho que apareceu. Apareceu. Isso. Já tá querendo aparecer aqui, já. Com tela cheia, alguma coisa assim. Aperta a tela cheia. Não habilita. Essa plataforma é boa. Depois pega a manha, é bem legal. Olha lá, já apareceu. Parabéns, doutor. Fera, hein? Tá melhor que eu já na plataforma. Olha lá. Excelente. Tô vendo aqui, tô vendo aqui. Em 31 de 8 de 1987, foi averbado um lote de propriedade dele, uma casa residencial com área tal. Na mesma data foi estabelecida uma convenção de condomínio de um prédio no mesmo endereço. Sendo o pavimento térreo, a casa já foi construída com a fração ideal tal. E no segundo pavimento, um apartamento a ser constituído com fração ideal tal. Aí depois, vamos ver aqui, depois, logo no mês seguinte, hein? Foi lavrada uma escritura pública de doação da fração ideal do terreno correspondente ao pavimento superior. Onde será construído um apartamento com área construída. Sendo o outorgante e os outorgados da nua propriedade. Pode subir um pouquinho, doutor, pra eu conseguir ver. Pode subir. Que eu consigo mexer nessa imagem, mas depois que eu visualizar. É ótimo. Hoje o filho nasce duro, à época tem mais de 30 anos. Outorgados são netos e outorgantes. A escritura não foi levada a registro à época. Ah, não foi levada. O pavimento superior foi construído com recursos exclusivos do casal. Aí depois, olha só. Depois a gente dá um pulo, né? De 87 pra 2006. 2006. Aí, hein? Não precisa nem falar que é nome de turco, hein? A cota parte correspondente ao pavimento terreno foi partilhada entre a meia-eira. Então, a cota parte correspondente ao pavimento terreno foi partilhada meia-meia. E os filhos dele, 25%. O formal de partida não foi levado a registro também. Doutor, pode subir também. Muito obrigado. Aí já tá chegando. Lá em 10 de 10 de 2018, a Convenção de Condomínio de 1987 foi devidamente cancelada. Na mesma data, o terreno foi averbado, a construção foi devidamente regularizada conforme o procedimento específico no 213 da Lei nº 6.015, feito em nome do espólio. Em 1 de 2 de 2021, foi averbado o acréscimo da construção referente ao pavimento superior, passando a mesma possuir uma área tal. Na mesma data, foram realizados o registro do formal de partida e a escritura de doação, nessa ordem. O cartório de registro de imóveis devolveu ambos requerimentos, a nota devolutiva, alegando que o formal de partida não corresponde mais ao imóvel registrado, dadas as alterações e as regularizações feitas requerimento de retificação, reirratificação, objeto da partida para fazer constar sua descrição atual e da prejudicialidade do registro da doação, em face do princípio da prioridade decorrente da prenotação do inventário. Ô meu Deus do céu, cartório é fogo. Depois tem cartório, cartório é que ensinar a gente a advogar, né doutor? Dá raiva, né? Você fala assim, poxa, se ele é tão bom assim, ele não ficava no cartório, ele ou ela, né? Ele ia advogar, né? É cada golpista que tá louco, né doutor? Pontos a serem analisados. A simples ratificação do imóvel, objeto da partida, considerando ambos as unidades registradas em nome do espólio e lavrará. Inevitavelmente que a propriedade do apartamento superior seja transferida à meira. Tá. Estradas em nome do espólio e levará. Inevitavelmente que a propriedade... É. Pode, pode voltar sim, pode voltar. Na mesma data, foi registrada a instituição de condomínio do imóvel, sendo abertas matrículas. Autônomas para cada unidade. Conseguiu, acho que o cartório fundamentou com o direito de laje, né? Fez uma matrícula no terra e fez uma matrícula em cima. Terra e o pavimento superior, primeiro pavimento, matriculados em nome dele. Em 14... Estou falecido. Em 14 de 5 de 2021, já bateu na porta agora. Foram levados a registro formal de partida e a escritura de doação nessa ordem. Ah, tá. Aí o cartório de registro de imóveis devolveu ambos os requerimentos, alegando que o formal de partida não corresponde mais ao imóvel registrado. Dadas alterações e regularizações feitas requerendo a ratificação e ratificação do imóvel objeto da partida para fazer constar sua descrição atual e da prejudicialidade do registro da doação em face do princípio da prioridade decorrente da prenotação do inventário. Eris, seguindo essa linha, pontos a serem analisados. A simple ratificação do imóvel objeto da partida, considerando ambas as unidades registradas em nome do espólio, levará inevitavelmente que a propriedade do apartamento superior seja transferida à meira, é verdade. O inventário desse carro... O inventário não é legal por... A família deseja prevalecer o desejo de custos quanto à doação em favor dos netos e uso fruto de um dos filhos, ainda considerando que foram estes que construíram o pavimento superior. Possibilidades e riscos. Nova doação da unidade referente ao pavimento superior tendo como outorgantes a meira e os herdeiros outorgados, os netos, o casal, o sufrutuário referidos na doação anterior. Há o risco de envolvimento de outros familiares, netos, gêneros, etc. Situação que desejam evitar. Possibilidade de riscos. Aí vem manejo de uma ação judicial requerendo a ratificação e ratificação da descrição do imóvel em sua totalidade, mas que declarem a validade da doação feita aos netos, excluindo assim a partilha do apartamento superior. Do apartamento superior, que é o piso superior. Pode subir, doutor? Terminou. Doutor, me fala uma coisa. Hoje, os clientes do doutor quem são? É a família. O uso fortuário. Hoje, a vontade deles é exatamente ficar do jeito que foi estabelecida a doação. Não é verdade? Esse cartório, como ele já soltou essa nota devolutiva, eu não orientaria a fazer sucessão de dúvida, dúvida inversa, porque eu já até sei que esse cartório é bem complicadinho. Nós temos um cartório conservador, o pessoal fala, eu sou conselheiro da Arispera, o pessoal fala que é o cartório ranzinza. As coisas só... Fala que o titular é bem conservador, para a gente falar de forma educada. Então é bem conservador, dizem que ele tem uma bolha ali, que ele vive dentro da bolha do que ele acha a Lei 6.015. Complicado. Como que a gente vai conseguir fugir disso? Porque se a gente fazer a situação de dúvida e dúvida inversa, nós vamos perder uns dois, três anos e não vamos conseguir reformar. Não vamos, não vamos. Se a gente retificar com base na nota devolutiva, retificar esses documentos, o cartório vai implicar com outra coisa. Ele vai pegar vício de formalidade, ele tem outros instrumentos para barrar nosso registro. A nossa única saída que nós temos aí, doutor, é fazer o quê? Uso capião. Uso capião. Não tem outra. Nós poderíamos pensar no uso capião extrajudicial, se o tabelião de notas lavrar a escritura pública, se eles tiverem os documentos, tudo guardado, bonitinho, não tiver litígio, podemos pensar no extrajudicial. Se a gente perceber que tem litígio, falta de documentos, não são organizados, o cliente às vezes não guarda os documentos, isso é normal, isso, né? Aí é melhor a gente fazer o uso capião judicial, porque no judicial a gente consegue instruir, a gente consegue pedir antecipação da perícia, expressão judicial, uma audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais e testemunhais. Esse uso capião pode ser feito ou no nome de todos, depois você faz uma retificação, eu não faria isso não, senão eles vão gastar mais, né? E vai dar mais trabalho para o doutor. Eu faria o quê? Eu faria o uso capião específico para cada área. Então, no caso, seriam duas ações do uso capião. Eu faria para quem, de fato, tem a posse de baixo, o uso capião no nome dele ou deles. E quem tem a posse da parte de cima, o uso capião no nome dela. Ou seja, seriam duas ações que iam resolver o problema. E se o uso capião ia regularizar o imóvel de forma originária, e se o uso capião, além de regularizar o imóvel de forma originária, ele ia acabar desmembrando, de fato, a área, né? Então, mataria três coelhos com uma caja dada só, viu? Não levaria registro. Não levaria registro. Na verdade, os documentos que o doutor tem, o doutor vai usar como justo título e boa-fé. A posse deles, pelo que a gente viu no relatório, é uma posse de mais 15 anos, né? Não é verdade? E mesmo que não fosse maior de 15 anos, mais 15 anos, a gente poderia usar a tese da soma da posse. Não vai precisar, mas a gente poderia. Então, eu trabalharia, doutor, com muito carinho, quero o teu bem, você ganha um amigo para a vida, para te ajudar, para te proteger, para a gente desabafar juntos. Eu faria o uso capião do 1238, do Código Civil. Eu faria o uso capião do 1238, do Código Civil. Eu trabalharia com a tese do enunciado 492. Enunciado 492, da quinta jornada de direito civil. Nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Esse uso capião que o doutor consegue fazer é o extraordinário, 1238, mas também dá para usar como tese vício registral. O imóvel tem um vício registral, porque o imóvel deve representar a situação fática no cartório, a situação real, atual, e ele não tem uma situação atualizada, porque o cartório não consegue registrar. Então, busca-se, a partir do momento que teve as notas devolutivas, a regularização através da forma originária. Entendeu, Dona? E você vê que caso, né? A gente não consegue regularizar através de outra forma. O inventário, por si só, não regulariza esse imóvel. Porque o inventário não vai, o formal de partida não vai fazer, vai dar efeito de registro. Ou seja, nós não temos outro meio, senão a forma originária. Poderíamos buscar o uso capião extrajudicial, se a família for muito bem organizada, em relação ao documento, planta, melhor descritivo. São, são. Então, o que o doutor pode fazer? Eu faria diferente. Eu gosto muito de fazer o protocolo do uso capião judicial, e aí eu vou no cartório, e tento fazer o extrajudicial. E deixo o processo de uso capião judicial correr. E vou tentar no cartório o extrajudicial. Se eu conseguir o extrajudicial no cartório, aí eu vou lá no uso capião judicial e dou baixo. O provimento 65, doutor, ele fala, ele orienta os advogados a fazerem o quê? A pedir suspensão do processo. Poxa, nós vamos pedir a suspensão do processo do uso capião? Só para o juiz definir a suspensão é 30 dias. Depois, para você conseguir voltar ativo o processo do uso capião, depois dessa suspensão, põe mais 60 dias. Não. Vai mexendo os pauzinhos no cartório. Conseguiu dar baixo aqui. Não conseguiu, já está com o uso capião pronto. E aí pode até informar que tentou procedimentação judicial, mas não foi possível. Entendeu, doutor? Foi. Foi. O maior erro foi a falta do registro da partilha. É verdade. É verdade. É verdade. Foi um erro fatal. É verdade. É verdade. Não é assim, não. Doutor, por isso o doutor já ganhou um amigo. O doutor acompanha minhas aulas. Eu sou muito verdadeiro, sabe? O direito, a gente tem muito colega que começa a viajar, aquela maionese, né? E não é. É muito prático. Não adianta a gente ficar dando soco, murro e ponta de faca. A gente vai se machucar. O cartório da nota devolutiva que ele fez, ele não quer registrar. Ele não sente uma insegurança. Ele implicou. Então, o que a gente vai precisar? De uma ordem judicial para que o cartório faça a abertura de uma nova matrícula. Então, é o caminho que a gente tem para resolver, menos oneroso e mais rápido. E o uso campeão já foi demorado. Hoje, nós temos decisões de uso campeão de um ano, um ano e meio. Mudou, né? O processo é digital. Então, mudou bastante. E sem falar se aconteceu pior, vamos dizer que aconteça pior. Não vai acontecer. Mas o doutor com o uso campeão distribuído consegue usar a Súmula 237. A Súmula 237 do Supremo para defender o cliente. Usar o uso campeão, arguir ele em matéria de defesa. Súmula 237 do Supremo. Ah, doutor, não. Eu iria nesse caminho. Menos oneroso, um caminho rápido, dentro da situação, mais seguro. E se acontecer o pior, doutor, ainda tem instrumento de defesa para usar. Doutor, é gente boa demais, né? Gente boa, gente boa, né? Parabéns. É transparência, né, doutor? Transparência. É perder tempo. E a nossa profissão, ela é muito ingrata, né, doutor? Porque o cliente nos procura e se dá errado, depois fica aquela sensação que a gente não fez o melhor, aquela sensação que o advogado não é boa. E não é isso. A gente depende de um sistema. O Brasil é um sistema. A gente não sabe o que passa na cabeça de um juiz, uma juíza, o cartório. É um jogo de interesses isso aqui, né? Eu não acredito em julgamento neutro. Nunca existiu, nunca vai existir. Pode ser que a gente chegue próximo do dia que o robô julgar. E olha lá, hein? Porque nós vamos ter que alimentar o sistema de informações, né? Doutor, me fala uma coisa. Eles têm a planta desse móvel? E é atualizada essa planta? É atualizada essa planta? Atualizada. E me fala uma coisa. Eles, além disso, eles têm a entrada individualizada? Eu preciso entrar no imóvel pra subir no imóvel de cima, no primeiro pavimento ou não? É totalmente individual. A entrada é comum? Eu... Então, na verdade, eu preciso entrar numa casa pra depois entrar na outra. Ah, tá. Mas são propriedades individualizadas. Seria uma servidão, não é isso? Ah, então dá pra falar que é individualizado. O doutor pode trabalhar nesse uso capião com o direito de laje também, viu? Pode trabalhar. Doutor, me fala uma coisa. E o relógio de água, energia, já tá individualizado? Tudo separado? E eles têm foto do imóvel? Festinha de aniversário? Essas coisas têm? Deve ter? Eles têm... Eles brigam com o vizinho? Tem amizade com o vizinho? O doutor sabe dizer? É... É... Sabe o que o doutor pode fazer pra dar uma turbinada aí também? Conversar com eles para que eles possam pegar dois, três vizinhos conhecidos e esses vizinhos conhecidos assinam uma declaração de uma folha. Declaração de ciência da posse deles, índio do alto. Entendeu, doutor? Eu faria isso. Declaração de ciência. Eu faria isso. Já ajuda... Chama assim... Declaração de ciência. Aí vem o nome. Eu, nome completo, RGCPF, declaro para todos os cintos de direito que fulano tem a posse... Fulano, fulana, ciclana, né? Tem a posse há tanto tempo de forma mansa, pacífica e ânimos doming. E aí reconhece firma no cartório. Entendeu? Agora, como que ficaria essa peça? O croquis que eu faria? Essa peça, doutor, eu faria assim. Aí não tem vara especializada, né? É vara cível aí. Então essa peça vai ter que ser endereçada para vara cível. A qualificação... Quem mora em cima, ela é viúva. Ela casou de novo? Ela tem... Não? Ela é viúva? Então daria para fazer os campeões... Quem mora no terra, faz os campeões o nome dela. Quem mora na parte de cima, faz o nome dele, que eu acho que ele é casado, não é? Casado. Então aí ele desconsórcio necessário. Vai ter que... Vai aparecer a esposa. É. Vai ser exclusivo da meira. A não ser que eu jogar no polo dessa ação, os outros também, entendeu? Aí eu não consigo distribuir. Não moram lá. Hoje, se fizer os campeões o nome dela, ela vai ficar com 100% da propriedade. Se colocar eles dois, né? São dois, né? Dois. Aí vai ficar o quê? A fração ideal de forma igualitária. E aí, é um problema por quê? Porque na divisão atual, 50% é dela e 25% de cada um, né? O doutor acha que cabe um acerto financeiro entre eles para resolver isso ou não? Então... É. É. Aí o que pode fazer é fazer um uso campeão, no nome de todos, e faz um contrato à parte dizendo que ele se compromete, após a regularização, de fazer a retificação da área. Ou seja, retifica conforme a doação. Ela faz o quê? Ela vai doar, porque a ação de escapeão vai ficar 33,3% para cada um, né? Na realidade, ela tem 50 e 25% de cada um. Então, pode fazer um instrumento particular, um instrumento público, dizendo que após a regularização, sob pena de multa, eles se comprometem a fazer a doação para atingir o documento de doação. Pode ser feito isso. É uma saída. documento de partilha. Dá pra... Do superior. Daria pra fazer isso, por quê? Porque nessa situação, talvez eles aceitariam, né? Eles aceitariam e sentiriam mais confiança em fazer esse uso campeão para regularizar o imóvel. Porque eles estão numa situação, o doutor também está, né? Numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem outro meio, né? Não dá pra regularizar de outra forma. Ou seja, ou ele... É. Não ia. Não ia. Não ia. É. É isso que ele ia falar. Verdade. Verdade. A doação, ela acabou tendo um vício de formalidade. Ela não vale nada, né? Ela não vale nada. Ela não tem valor nenhum. A única saída que o doutor tem é o uso campeão. Não tem outra. E aí, a questão é o quê? Agora, se eles ficarem desconfiados entre eles, é fazer um instrumento particular. fazer um instrumento particular onde eles chegam à conclusão que segue o instrumento de partilha. Ou seja, que após a regularização deverá ser retificada sob pena de multa. Coloca uma multa. Uma multa de 200 reais por dia. Né? Vai, vai. Não tem jeito. Não tem. Na verdade, hoje, tem um provimento agora que fala que o uso campeão pode ser feito com base na posse. Seja ela direta, indireta ou alternada. Então, daria até pra consertar aí. Daria pra falar que eles têm a posse indireta. Ela tem a posse direta e eles possuem a posse indireta. Só que eu acho que vai complicar muito. O melhor é fazer o quê? O uso campeão no nome dela, ter um contrato, um instrumento particular, um instrumento público dizendo que após a regularização ela se compromete em fazer a doação de 25% pra cada um. Eu acho que seria mais fácil, né? Não é isso? É. Pode fazer esse instrumento público ou instrumento particular que ela se compromete a passar 25% pra cada um após a regularização e caso ocorra alguma situação eles possam representá-la no uso campeão. Ou seja, fica consertado ali. Se acontecer o pior eles conseguem a sucessão. Se não acontecer o pior o uso campeão chegar ao final ela vai ter a obrigação de transferir pra eles senão eles fazem uma ação de obrigação de fazer acumulada com perda de danos. Entendeu? Eu acho que... Doutor, fala de uso campeão são duas ações, né? Essas ações de uso campeão elas correspondem aí pelo menos o valor de honorários 10, 12 mil reais de honorários, né? Então eu passo assim o valor o valor de mercado então se o doutor fizer algo diferente é porque o doutor tá querendo ajudar a contribuir eles têm que ter ciência que é um trabalho difícil e o doutor é um baita profissional porque quem procura a mentoria é porque é bom sabe o que que tá fazendo respeita o seu nome respeita o cliente viu? pelo contrário os melhores profissionais eles procuram mentoria doutor porque tem medo tem receio tem respeito ao seu nome respeito ao cliente então é profissional de elite é profissional bom aquele que acha que sabe tudo e sai fazendo sem saber não tá nem aí ele não dura muito tempo na advocacia né? doutor conversa com a turma lá faz contrato de honorários faz contrato individual o doutor explica que tem as despesas quais são as despesas do uso campeão taxa judiciária citações citações vizinho do lado direito do lado esquerdo e fundos e a citação do último proprietário que conste na matrícula em regra a citação é via correio se não conseguir citar via correio vai ser citado via edital né? num terceiro momento é vai ter que arcar com a perícia topográfica por mais que o doutor tenha a planta e a menor descritiva atualizada e vai juntar o doutor vai ter que pedir a perícia topográfica porque o juiz vai nomear de um jeito ou de outro vai pelo tamanho do imóvel quantos metros quadrados que dá lá doutor? o perito vai cobrar uns dois mil reais pra fazer essa topografia hein? uns dois mil reais cada imóvel mil e quinhentos a dois mil o doutor pode pedir pra parcelar se o cliente não tiver condições e o doutor também pode pedir é uma opção o doutor pode pedir pra trocar o perito para que seja nomeado o outro caso o doutor ache muito caro muito oneroso doutor quando o doutor for fazer a peça se o doutor quiser que eu ajude dê uma olhadinha manda pro whatsapp eu oro se quiser marcar uma mentoria a gente conversa um espaço confuso um recurso eu tô à sua disposição você tem um amigo um mentor pra te ajudar e te proteger pra vida toda tá bom? enquanto eu tiver vivo ó, eu gostei muito da sua energia faz a pós no ESO entra a hora que você tiver um tempinho www.portal.eso portal.eso portal.eso é, esse mesmo é ESO você entre os melhores o ESO o que é o ESO? é uma escola é uma faculdade é escola superior universitária tem mais de 100 cursos gratuitos à disposição com certificado do Cresce com certificado de várias OBS que indicam certificado homologado pelo MEC e tem as pós as pós custam todas elas 958,80 tem a pós de imobiliário que eu sou coordenador e professor tem a pós de direito registral notarial tem a pós de civil tem de penal tem um monte de pós você vai gostar vai gostar e ó esse livro esse livro tem modelo pra te ajudar também se você precisar tá? e também tem o direito imobiliário de AZ muito legal também tá bom? tchau, um abração fica com Deus e aí tá bom? tchau Nós temos no Brasil, é, são 36 espécies de uscapião. As mais conhecidas a gente aprendeu na faculdade, aquelas espécies fraquinhas, né? Tem muito curso aí que vem de um curso caríssimo e ensina, não ensina nada na verdade. Faz uma revisão das espécies que você aprendeu no curso da UB. Ou na graduação. Nós temos as mais conhecidas, o extraordinário, o ordinário, o uso-capião constitucional, o uso-capião chamado uso-capião de abandono de lar, o uso-capião coletivo, o uso-capião indígena. Mas tem muitas espécies importantes. Se a gente pegar o uso-capião, nós temos 36 espécies, por menos dois projetos de lei. Podemos chegar a 38, 39 espécies até o ano que vem. Ou seja, nós temos aí o uso-capião de vício documental, o uso-capião de servidão, o uso-capião funerário, o uso-capião, também muito importante, paroquial, o uso-capião de coisa própria. Então nós temos várias espécies que nós podemos usufruir para regularizar o imóvel do nosso cliente e ajudar ele. Por isso a gente tem que entender, especializar no assunto, aprofundar nossos estudos. É muito importante. Procedimento nós temos três, judicial e extrajudicial administrativo. A REURB é considerada um uso-capião? A REURB é. É um procedimento administrativo porque eu faço um requerimento na prefeitura, a comissão de organização fundiária, e a prefeitura vai verificar se vai fazer o deferimento ou não, se vai pedir ou não, uma emenda de documentos. Se a prefeitura não acatar, aí a gente tenta judicial. O extrajudicial eu preciso da escritura pública, é obrigatório. Diferente da justificação compulsória, a extrajudicial que surgiu esse ano, que eu não preciso. Não, a ideia da justificação compulsória é muito boa, né? A ideia é muito boa. Não, a ideia é muito boa. É, infelizmente, a graduação de direito é muito fraca, né? Mas isso não é só no curso de direito. Eu acredito que seja em todos os cursos, na medicina. Os cursos no Brasil, as graduações, os bacharelados, infelizmente, nós temos muita teoria. E esses ramos de trabalhos intelectuais, eles exigem o quê? Uma expertise, para que você consiga ter sucesso, para que você consiga ajudar o seu cliente. E são situações que você só vai pegar na prática, né? E é aí que surgem vários cursos milagrosos, que prometem que você vai ganhar quatro dígitos, cinco dígitos. É tudo golpista, ex-senionatário, né? Você vai ver nem advogado, advogado da LL é. Ele é, não é lá. É, quer vender curso. Mas quando a gente fala de uso campeão, nós temos que estudar. Então, 36 espécies, você pega o uso campeão de vício documental. É um uso campeão muito importante. É um uso campeão obrigatório, diria. Porque quantos imóveis no Brasil não tem registro em lugar nenhum? Tá cheio. Nós temos muitos imóveis que não tem registro em lugar nenhum. Essa é a realidade. Não tem registro em lugar nenhum. É, você descobre que o imóvel não tem registro em lugar nenhum, porque você vai solicitar, né? Certidão. O cartório vai pedir uma nota devolutiva, dizendo que não consta no arquivo do cartório nenhuma informação daquele imóvel. E aí você vai ter, o cartório vai falar, opa, não é da minha competência. É da competência do outro cartório. Aí você vai no outro cartório, faz uma solicitação, e você descobre também que não tem, que não tem registro naquele cartório. No passado era muito comum a troca de competência. O direito registral, se a gente for pensar, ele é novo. Então ele é falho. Nós temos muitos imóveis sem registro em lugar nenhum no Brasil inteiro. E tivemos no passado muita troca de competência. Surge um cartório novo, ele assume uma competência que no passado era do outro cartório. É verdade. A regularização do imóvel se dá através de várias formas. Nós temos vários instrumentos para regularizar o imóvel. Não necessariamente eu tenho que usar o usucapião. Se você pegar a regularização de imóveis, vai depender da situação real, da situação fática. Tem imóvel que eu não tenho outra opção. Eu preciso fazer o usucapião para conseguir regularizar. Não tem jeito. Porque eu preciso usufruir da forma originária para adquirir esse imóvel. Porque o meu cliente tem os pressupostos, posse, mas pacífica, nos domingos. Agora, tem situações que não. Muitas vezes o sujeito só esqueceu de registrar a escritura pública. Só esqueceu de registrar a escritura pública. Esqueceu, faltou dinheiro na época. Porque eu pago tributo. Eu pago a escritura pública. Eu uso o monumento, só o tabinão de notas. Depois eu tenho que pagar o registro no cartório de imóveis. E talvez faltou dinheiro. É onde o sujeito fica com o imóvel irregular. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. O tempo é cruel. Alguém morre, o vendedor morre. Aí já não consigo mais fazer a transferência, porque consta o óbito. Os cartórios são conservadores. Eles acham essas brechas, esses erros. E o cartório vai negar. Vai negar sim. Por isso o uso do capião é um instrumento importante. É uma grande alternativa. O uso do capião, como que funciona o uso do capião? É uma forma originária de adquirir propriedade. Baseada nos três pressupostos. Póssimas, pacíficas, nos domingos. Quando o meu cliente consegue provar isso, mais ainda, cumprindo a função social da propriedade, com a posse direta, indireta, a posse alternada, gestão, gestão exclusiva do imóvel, a posse exclusiva do imóvel também. Com certeza. A chance de sucesso é grande, né? Qual que é o número da matrícula? Eu vou checar para você. Fala para mim. Vamos dar uma olhadinha nessa matrícula aqui. Vamos ver. Hoje em dia você tem vários sites, né? Você consegue consultar também pelo site chamado registradores.com. O site registradores.com você consegue. É, você consegue. No site registradores.com você consegue, é quando o cartório permite isso, não é todo cartório que fornece essas informações, mas você consegue na hora. O registradores é interessante que você deposita, você paga um boleto, né? Você paga um boleto 200 reais, 300 reais, 500 reais. Depois você vai consumindo a quantidade de pesquisas. E você não paga o preço da certidão. Você não paga. Na verdade, você no registradores, você paga a consulta. Se você quiser imprimir aquela folha, vai sair assim uma marca d'água. Não tem valor de certidão. Se você quiser imprimir com um valor de certidão, você vai pagar o valor de certidão. Interessante, né? É uma consulta que você consegue consultar, buscar naquele momento, naquela hora. Aí você consegue ajudar o seu cliente, né? Sempre, seja o uso campeão que for, seja o judicial, seja o extrajudicial, seja a REURB, o uso campeão a gente precisa, de fato, provar os três requisitos. Posse, mans, pacífica e nos homens. Ninguém ganha o uso campeão no Brasil judicial ou tem o deferimento do uso campeão no Brasil se não provar esses três requisitos. Tem que provar, é obrigatório, né? Tem a ação de uso campeão que o sujeito não fala nem do uso campeão, nem da modalidade, não pode. Não pode, é um grande erro. E tem outra, né? Quando nós falamos da posse, mans, pacífica e nos donos, nós estamos falando do quê? De requisitos gerais do uso campeão. Mas o que é importante lembrar? Nós temos, além desses requisitos gerais, nós temos requisitos de cada uso campeão. De cada uso campeão. Por isso, a gente tem que tomar cuidado na escolha do uso campeão. Por isso, eu falo para os meus alunos, a gente não pode só saber cinco ações de uso campeão. Você tem que saber 36. Você tem que saber se cabe o uso campeão de apartamento, de herdeiro, quais são as teses de defesa, o que é a impugnação do uso campeão, uso campeão paroquial, uso campeão registral, uso campeão de coisa própria, uso campeão de servidão, uso campeão funerário. Você tem que saber, porque você vai usar um paralelo. Até o direito de laje, ele nos ajuda a conhecer detalhes importantes para poder aplicar a ajuda masculinente na regularização do imóvel. Nem todo imóvel no Brasil tem registro. Isso é conversa. É conversa. Não tem, não. O sistema registral no Brasil, ele não é de segurança absoluta. Não é. É uma segurança relativa. Não podemos falar que todo imóvel no Brasil tem registro. Imagina. O sistema registral no Brasil é muito falho. É muito falho mesmo. Muito falho. Por isso eu sempre falo para os alunos, nos meus livros eu falo isso também. Quando nós falamos de uso campeão, nós temos que saber que muitos imóveis têm origem. Qual que é a origem desse imóvel? Eu consigo localizar no título anterior. Quando você vai numa matrícula, você vai no título anterior. Você consegue localizar o imóvel. Você consegue. O imóvel anterior, o cadastro anterior. Quando você vai puxando o título anterior, normalmente você vai cair numa área maior. Pode ser uma matrícula. Se for muito antigo, vai ser uma transcrição. Mas nem todo imóvel tem registro anterior. Nós temos um buraco no sistema registral. Temos um buraco. Temos um buraco. O uso do capítulo extrajudicial é um avanço. É um avanço. E aí você pode resolver essa situação de forma rápida no cartório com um advogado ou advogada especialista da sua confiança. Só que qual que é o problema? Muita advogada ou advogada que não conhece o assunto, vem de outras áreas, ele acaba empurrando para o cartório, porque ele não quer fazer nada. Ele não quer estudar. Não quer entender. Então ele acaba induzindo o cliente para o cartório, mas não é caso de cartório. Porque para fazer o uso campeão extrajudicial, eu preciso ter todas as provas, todos os documentos. Não pode ter litígio, não pode ter briga, não pode ter herdeiro, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E nem sempre. O uso campeão brasileiro procura, normalmente o Poder Judiciário, para fazer o uso campeão, porque tem litígio, tem briga, tem o risco de perder a posse, tem herança no meio, tem iminência de litígio, tem falta de documento, eu preciso instruir no processo. O processo judicial que consigo fazer de diferente, do uso campeão extrajudicial. No uso campeão judicial, eu consigo usar o uso campeão com matéria de defesa, a Suma 237. Eu consigo no uso campeão extrajudicial, muitas vezes o registro só, mas se não funcionar, se for impugnado, eu não vou conseguir registrar, eu vou ter que fazer judicial. Então, numa situação que eu estou enxergando o risco, demora, já vou partir para o judicial. É uma inteligência, é uma estratégia importante. O que o doutor tem que fazer? Eu sempre falo para os meus alunos, falo isso no meu livro, quando você assume uma situação que seja de uso campeão, é obrigação sua, como advogado, como advogada, você analisar qual procedimento vai ser utilizado. O uso campeão é a forma originária de adquirir propriedade, não é a forma derivada, tanto é que eu não vou recolher tributo. Na adjudicação compulsória judicial, eu vou recolher tributo. Como é originária, no uso campeão, não. Eu não recolho tributo, e os gravames da matrícula vão ficar para trás. Mas é muito importante eu escolher o procedimento correto, porque são três procedimentos, judicial e extrajudicial administrativo. Se eu estou falando de um procedimento judicial, é porque eu quero um uso campeão que me proteja, eu quero usar ele como matéria de defesa, eu quero instruir melhor o processo, como audiência de instrução e julgamento, uma antecipação de perícia, uma inspeção judicial. ou ainda eu preciso instruir no meio do processo. O cartório é um cartório conservador e não faz o registro do uso campeão. Então, o fator do uso campeão não é só escolher o procedimento correto de três procedimentos, mas escolher também a espécie adequada. Tem 36 espécies. Se você escolher a espécie errada, você prejudicou o seu cliente. Prejudicou, claro. Prejudicou porque o seu cliente vai perder seis meses ali no cartório, nada vai acontecer, não vai conseguir registro nenhum. E é muito comum isso acontecer, né? É muito comum. É muito comum porque, infelizmente, tem advogado ou advogada que não gosta do assunto, nunca leu um livro de uso campeão, não se aprofundou em relação ao estudo de uso campeão, então, quando aparece na mesa dele ou dela, ele manda para o cartório, porque ele quer se livrar, ele não quer, não sabe, não entende, não consegue discutir, dialogar, não tem conteúdo, né? É modinha, né? Claro que o uso campeão é estadual, é legal, é importante, eu também uso, faço muito no escritório, mas eu garanto que cada cem situações de uso campeão 99 são casos de uso campeão judicial, porque já existe a eminência de litígio, e no cartório não pode ter litígio, tem que ter todos os documentos, tem que ter a ciência, a anuência de todos. Ah, mas o cartório poderá marcar uma conciliação. Tem cartório que é mais atencioso, tem cartório que não vai perder tempo com isso não. complicado. É, mas o seu caso aqui não vai dar para você fazer, no cartório não. Porque você viu que na matrícula tem um gravame? Não, mas o gravame, então, a verbação premonitória. O procedimento extrajudicial, eu não posso, jamais, no procedimento extrajudicial, ter litígio, ter briga, não posso. E na sua matrícula, não é uma penhora de dívida, de uma outra ação, é uma penhora porque tem uma ação, o quê, ó? Uma ação reivindicatória em andamento. Uma ação reivindicatória em andamento. Ou seja, o seu usucapião não dá para fazer utilizando o procedimento extrajudicial. Tem que ser, obrigatoriamente, um procedimento judicial. Tem que ser. Judicial. Não tem jeito. Porque o procedimento extrajudicial eu não posso ter litígio, não posso ter litígio. E detalhe também, você me falou que um é incapaz, né? Foi interditado? Ação interdição? Então, não tem jeito. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Existem as chamadas causas impeditivas de usucapião. Então, a hora que bater no cartório, você não vai conseguir registrar. Verdade. É. Olha lá. Averbação premonitória. Averbação premonitória do quê? Tem uma ação reivindicatória que está em andamento. Não tem como. Não tem como. Quando eu falo de usucapião, um grande segredo é você escolher, né? Escolher o procedimento correto. Você escolhe o procedimento extrajudicial, mas você já sabe que tem litígio. Você escolhe o procedimento judicial e sabe que o cliente não tem condições de pagar a escritura pública. A escritura pública tem que ser paga na hora. O usucapião, você pode pedir uma pessoa gratuita e talvez ganhar tempo, parcelar a taxa judiciária. Você escolhe o procedimento extrajudicial e o seu cliente está vivendo um litígio, uma briga, foi citado, foi notificado. Você escolheu o procedimento errado. Certamente você escolheu o procedimento errado. Ou tem menor, tem incapaz o meio. O procedimento extrajudicial, claro que é uma carta na manga, uma carta bem interessante para que possamos regularizar o imóvel. Mas nem sempre dá para ser usado. Ou melhor, na maioria das vezes, não dá para ser utilizado. O extrajudicial, nem sempre a gente consegue utilizar. Normalmente nós utilizamos o judicial. Tem um procedimento administrativo. O que é o procedimento administrativo? É a REURB. Eu faço um requerimento, um requerimento chamado requerimento e regularização fundiária. Nós temos três tipos de REURB. Tem a S, a social, a R, melhor, a E, a específica. E tem a REURB inominada, que não tem nome. Inominada porque não tem nome. E aí o que eu faço? Faço um requerimento à comissão de regularização fundiária, da prefeitura, do município, eles podem regularizar o imóvel ou não. Se regularizar, se definir, vai ser expedida uma certidão de realização fundiária, você vai pegar essa regularização de realização fundiária e vai registrar no cartório de imóveis competentes se o cartório aprovar. Tem cartório que não aprova. Ele entende que a prefeitura não laudou corretamente, não fez a investigação, o procedimento correto. É onde você... Por isso, quando nós escolhemos o ex-capião, o grande segredo é escolher o procedimento correto. Será que é judicial? É extrajudicial? Administrativo? Tem três. E não só o procedimento correto, mas a modalidade correta. Nós temos 36 espécies, mais dois projetos de lei. Ou seja, nós temos que escolher o ex-capião de imóveis sem registro, o ex-capião de vício registral, o ex-capião que você tem já parte integral, fração ideal, o ex-capião de coisa própria, o ex-capião que você não tem justo título, o ex-capião do 1.238, o ex-capião que você tem um justo título muito bem feito, o ex-capião ordinário. Tem que tomar cuidado. É, não é caso de educação compulsória esse caso. Não é. Não é caso de educação compulsória, porque a educação compulsória, o que a gente tem que pensar? É, eu volto a falar, né? A ação de educação compulsória pode ser feita o comprador contra o vendedor para obrigar o vendedor a transferir. A educação compulsória, a ação de educação compulsória, o objetivo é esse. Eu faço contra o comprador, ou melhor, eu, comprador, faço contra o vendedor para obrigar o vendedor a me transferir. Por quê? Eu quero que ele me transfere porque eu quitei o imóvel, eu paguei. Pode também fazer a educação compulsória inversa. O vendedor faz contra o comprador. Pode ser feito assim também. Pode ser feito assim também. Agora surge aí, esse ano, a possibilidade de você fazer a educação compulsória extrajudicial. Você faz um requerimento, não precisa de escritura pública, direto ao cartório, e você consegue regularizar o imóvel com base na educação compulsória extrajudicial. Tem a educação compulsória administrativa, que é uma outra coisa, que é pouco falada. Mas não é caso. Não é o caso, porque você nem o contrato tem, nem o contrato tem, o seu cliente não tem o contrato, e além de não ter o contrato, não tem o recibo. Se o doutor optar por essa opção, o doutor vai fazer o seu cliente gastar dinheiro, hein? Gastar dinheiro à toa. E não vai regularizar o imóvel, doutor. Vai errar, hein? Vai errar. Depois o cliente vai ficar chateado com o doutor. Não faz isso, não. Não é caso de educação compulsória, é caso de uso campeão. Porque o seu cliente tem a póxima, a espacífica, e o uso campeão que o doutor vai escolher é o judicial, só que o doutor vai utilizar o uso campeão de vício registral, porque esse imóvel não tem registro lugar nenhum. Não tem registro lugar nenhum. Como que você prova? O doutor foi em quantos cartórios? Quatro cartórios. Cada cartório falou o quê? Na nota devolutiva. Falou que não encontra o registro daquele imóvel naquele cartório. Essa é a prova. Essa é a prova. Essa é a prova. Essa é a maior prova que o doutor tem. São as notas devolutivas, né? São as notas devolutivas. Então, mas aí que tá. Essa matrícula eu encontrei. O caso é esse, ó. Tem duas matrículas diferentes. Uma matrícula tem a verbação, ok? Tem a verbação da ação indicatória. A outra matrícula não existe. A outra matrícula não existe. A outra matrícula não existe. É isso mesmo. Não tem matrícula. É uma matrícula devolutiva. Nós temos, nós temos o uso campeão que é doutrinário. Doutrinário e jurisprudencial. O que é o uso campeão doutrinário e jurisprudencial? Existem nos livros. Olha aqui, ó. Existem nos livros. Nos livros tem vários. Usos campeões doutrinários, né? Previsto nos livros. Jurisprudenciais previsto nos julgados. Então, eu não posso falar que todos os campeões têm lei. Por quê? Tem o uso campeão que tem. Lei Minha Casa Minha Vida. Tem o uso campeão que é previsto no Código Civil. Muitos na Constituição Federal. No Estatuto da Cidade. No Estatuto do Índio também. No Estatuto da Terra tem o uso campeão também. Então, nós temos várias medidas de uso campeão que são previstas em lei ou em artigos. Mas tem muitas que são atípicas, né? Não tem lei, não tem artigo. Então, eu não posso. Mas o advogado não pode ter medo, doutor, de fazer ação. Ação sem artigo. Não pode. Não pode. O advogado, na verdade, nós vamos usar a ação quando ela é tipificada e quando não for tipificada. Se fosse assim, ninguém faria a justificação a corpissória. Se fosse assim, ninguém faria ação declaratória de afetividade, né? Ação declaratória de afetividade é uma ação que não existia lei, não existia artigo. Foi totalmente doutrinária e jurisprudencial. Então, a gente não pode se prender a ações que estejam tipificadas apenas. É uma função nossa trabalhar com as ações atípicas, né? Doutrinárias e jurisprudenciais. Verdade. Tá bom. Então, eu agradeço, tá? Um abração. E sucesso. Se você precisar, eu tô sempre à disposição pra prestar mentoria, pra te ajudar a corrigir a peça, despachos confusos, recursos, te treinar pra uma audiência, aceitação oral. Precisar na advocacia prática, eu tô aqui pra te ajudar. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.